E fala seus arrumados, hoje eu vou jogar esse jogo aqui de criança, nem jogo, olha, botou o nome aqui nesse cachorro, qual será o nome dele, o nome do cachorro vai ser... Não, não vai ser esse aqui não, não vai ser esse aqui não. Pensando qual vai ser o nome desse cachorro. O nome do cachorro vai ser coma, coma, meu Deus, meu nome, estou parecendo de doença, não deixe esfriar, meu Deus, eu vou esfriar, meu Deus, estou gostando desse jogo aqui. Olha que legal, gente, que maneiro, maninha. O Pablo está aí, minha uníqua. E agora? Será que tem um motel, velho? Vê que por que tem tipo uma casa, o nome da casa é motel, eu escutaria. O pesado que eu disse. 100 mil? Eu vou comprar essa bicha? Não. Você é pobre. Maravilhoso, bicho. Então não é o nosso aqui, peraí, vê. Os bicha que cresce... dentro de super carro carro do batman bora bora tem e tem tem que fazer acho que não aqui que tem tem coisa grátis aqui ó a gente vai ter coisa grátis bora ver o que tem aqui no seu médico ah meu Deus quer ver que mentira pra mim não tem nada de graça o que? nada de graça essa vida igual puta não tem nada quase acontou achei achei que legal uau vamos ver o que tem aqui nessa menina desse bico aqui nada tem só 300 meninos é coisa de cobra meu Deus do céu a Hello Kitty é coisa de menina eu sou muito machista olha gente como eu sou machista olha eu sou muito igual o meme do Mario Opressor brincadeira eu não sou não sou igual o Mario Opressor vou pegar esse esse negócio o arco-íris não fosse um desejo eu quero que todos os LBGT morram ai cadê meus bichos cara morro de eletrospiró eu sou velho velho de rato 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 vai igual carrinhos dele vim na minha casa bota fogo no sextudo não sério o pai aqui é bandidão ai como eu sou bandida que legal um cachorro branco que merda velho de rato meu Deus branquismo isso eu vou ser preso vocês tem ideia se esse vídeo vai esse vídeo vai plofar também tô falando um monte de merda quem vai querer ver um jovem de 12 anos falando merda né quem será que vai ver uma merda dessa que eu chamo de vidro que legal um pobre eu vou matar eu vou matar eu vou matar você porque você é pobre um pobre você é pobre põe põe tem como se bater aqui bater uma ah tem como bater uma que legal tem só 400 moedas velho tá amarrado o que eu ganhei nada o que é será que tem alguma vadia aqui que é não ai não ai não eu quero ele mãe eu quero um gnomo oh mãe eu quero o gnomo eu quero fazer minha máfia de gnomo vamos tomar dessa flor fazer o bicho o bicho casa de rico eu gosto muito de rico ricos são os melhores vou virar a faxineira meu sonho eu virei um emprego eu virei uma waifu joga agora vamos fazer vamos virar uma vadia um brigadeiro um brigadeiro um brigadeiro como é que faz esse brigadeiro aí um brigadeiro um brigadeiro um brigadeiro aqui um brigadeiro no meu canal aqui é lixo meu canal vem aqui é eu tô fazendo alguma coisa um de dois um aqui gente meu canal o que que é esse aqui que é que isso aqui faz nada tem nada lá em cima velho tem nada só a mansão é nada 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 vou virar é uma live eu achei o fã eu vou lhe matar me tira o megazord do ultraman cover do cover do ultraman ganhado que a lobo do juros vai agora entrar agora entrar você tem que entrar pra entrar eu quero entrar falar na caixa do jogo eu quero pegar os ovos eu quero pegar os ovos de quem vê, de quem vê eu vou pegar nos ovos, tô avisando, é um aviso, não caça, vamos pegar nos ovos, igual eles acham, vamos pegar nos ovos dos outros, pega, peguei o ovo, agora você tem que achar dois ovos, isso aqui é monobolo, monobolismo, peguei, 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 agora peguei, peguei, peguei o ovo, vasilha, descartar, ó, pera do seu parece minha vacia, cadê o outro ovo, eu quero pegar o ovo, peguei, peguei o outro ovo, peguei o, eu sou o maior pegador de ovo do planeta, eu sou o melhor pegador de ovo, eu sou o melhor pegador de ovo, vou pegar nos ovos aqui de quem vê, tá galera, esse foi o vídeo, se inscreva no canal de sininho, se jogou aqui pra merda, tô avisando, tchau!